O nosso companheiro Amado Boa tarde! Boa tarde, preparadora! Boa tarde, preparadoras! Quando convida você daqui para celebrar o primeiro de maio, o pessoal fala que vai ter sorteio e vai ter show. E quer que graça, mas na verdade não é bem assim. Tem uns 20 grupos antes de começar o show, antes de começar o sorteio. Eu vou ser rápido e respeito aos trabalhadores e trabalhadoras aqui presentes. Queria celebrar com você, no primeiro de maio, as conquistas dos trabalhadores do último período. Acho que desde o presidente Lula, vou te dar uns grandes avanços. Estou vendo aqui uma placa volta à Lula. Quem sabe um dia Lula volte à presidência. Já está curado, já está pronto à saúde. Nossa presidenta Dilma, Estou aqui representada pelo Judá de Calvalho, fazendo um grande trabalho. E eu queria dar para vocês, de toda a nossa tarde, uma notícia em profete. Hoje é o primeiro de maio e nós temos mandado a base dos servidores municipais. E eu queria anunciar aqui para vocês, de encerrar minha fala, o aumento do piso da categoria dos servidores municipais. No acabe momento hoje, o piso de 79,8% para todos os serviços públicos da cidade de São Paulo. Eu acho que é com medidas como essas que a gente demonstra no trabalhador, sobretudo o trabalhador que ganha menos, pode ser valorizado pelo poder público. Para quem é do Serviço Público Municipal, dá um abraço para os trabalhadores e preparadores. Meu desejo de um grande servidor de maio. Boa festa! Muito bom para vocês!